Vamos acompanhar essa jogadinha ensaiada, Allan pode fazer a roladinha pro Antoniazzi, já saiu, vem o Antoniazzi, perna esquerda! Gol do Atlântico! Robozinho, robozinho, tatatatatata, comemora demais o Atlântico, gol do Antoniazzi! Jogadinha ensaiada, um saiu, o outro foi, o Dudu aceitou debaixo das pernas! Bola foi aberta, cabe o chute, mais uma vez pela direita, Serginho na inversão, o chute no grilo, golaço! Gol do Atlântico! Pé de grilo, nada, golaço do Atlântico, você confere aí! A rolada do Serginho, o grilo chegou pegando limpo, livre de marcação, uma pedrada, a bola vai no ângulo esquerdo do Dudu! Uma sexta falta a seu favor. Antes que eu virei essa falta perigosa, a bola rola do tapado, Daniel! Gol do Blumenau! É o time da casa que pode ficar ainda mais à frente, parte o grilo na bola, bateu, é gol! Gol do Atlântico! Mais um gol do time do Atlântico! E outra finalização com desvio, gol! Gol do Blumenau! Gol do Atlântico! É de Gé, é de Gé, é de Gé, Gé! Camisa 9, coloca lá dentro! Como atilha, quando vai para a segunda linha, não sai... Aí o Gé, o chute, desvio! Gol do Atlântico! É do Gé, é do Gé, é do Gé, camisa 9! Olha o buraco, o corredor aberto, ninguém foi! O Gé pegou, teve um leve desvio, matou o goleiro Dudu! Na comemoração, o Galinho, o Galinho! O Atlântico faz o quinto gol, segundo gol do artilheiro, camisa 9, coloca lá dentro! Atlântico 5, Blumenau 3! Fala, né, ó, essas jogadas de trombar, de dar uma... Olha aqui esse lance, o Breck na marcação, a bola voltou, o Alan Bela, jogado do Diogo para fazer um golaço, tapa do Daniel! Gol do Blumenau! Daniel, para fazer mais um dele! Mas pode dar pelo menos 70% do gol para esse cara aí, ó, confira o lance do Diogo! Arroladinho, 360! E falou, tá, Daniel, faz, me consagra! Puxou para a perna direita, o chute! Gol do Atlântico! Suelton, camisa 22! Ele recebeu na área esquerda, foi comendo para o meio, estava de longe, mas ele enfiou o pé da bola, ninguém para fechar o espaço, você vai conferir aí, ó! Recebeu na área esquerda, foi puxando para a perna direita, ninguém acompanhou, ele falou, ah, vai daqui papai! Enfiou o pé da bola! Faz o sexto gol do time do Atlântico, Suelton coloca lá dentro! Atlântico 6! Não, chegou o momento do... Só vê esse lance aqui, o cruzamento, G! Gol do Atlântico! É de G! Outra vez, outra bola parada, outro escanteio, você vai conferir! O Mica estava na marcação! Aí ele escapou do Simas, foi para o meio da área e deu um tapa com a perna esquerda para fazer o terceiro gol dele no jogo! O Atlântico faz 7 a 4 no Blumenau, aí, Paulinho japonês! Mais uma bola parada, né? A marcação em zona da equipe de Blumenau! Outro escanteio, a bola foi rolada, o chute do Serginho, desvio, voltou no bate-rebate! Isso, o Elton! Gol do Atlântico! A dancinha do robozinho!